Fala galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mais uma vez aqui trazendo um vídeo para vocês diretamente de Fortaleza, no Ceará, mais precisamente no cemitério Parque da Paz, aqui em Fortaleza, certo? Gente, hoje, desde sempre, né, quero agradecer, como sempre eu começo os meus vídeos agradecendo a cada um de vocês por estarem se inscrevendo no meu canal, meu canal está, graças a Deus, e a vocês está a cada dia mais crescendo, né, e só mesmo agradecer a vocês, de verdade, tá? Gente, há mais ou menos um mês atrás, aqui em Fortaleza, ocorreu, né, um feminicídio, né, uma jovem muito bonita, mãe de casa, né, dona de casa, mãe de um filho, ela foi brutalmente assassinada, né, pelo seu ex-companheiro aqui em Fortaleza. E eu estou aqui em busca para vocês, para mostrar o túmulo dela, né, ela que se chamava Thalita Lopes Falcão, né, que foi morta pelo seu ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento, né? Infelizmente, é, há muito disso, infelizmente ainda, e ela que, é, tinha uma filha de 4 anos, né, Thalita teve seu corpo queimado, né, incendiado. Ela chegou ao hospital ainda, fez sua corrida, e teve, é, 80% do seu corpo queimado, né, ainda passou 21 dias lutando pela vida, né, mas infelizmente, não resistiu, né, e veio a, a óbito. Ela, ela, é, o acusado, gente, é, Jorge Luiz, né, seu ex, ele foi preso no mesmo dia, né, e se encontra preso, é, no sistema penitenciário aqui de Fortaleza, no Ceará. Talita, ela tinha, é, medida protetiva, né, mas infelizmente, mesmo com a medida, não foi respeitada, infelizmente, e ela veio a óbito. Gente, é, eu já tô aqui indo, procurando aqui o, seu túmulo, tá? É, mas, queria que vocês, é, que não me seguem ainda, que estão vendo esse vídeo, é, me seguisse, curtisse, comentasse, certo? É de grande valia para o nosso, para o meu canal, tá bom? O túmulo dela, gente, ela, ela está aqui no cemitério Parque da Paz, em Fortaleza, cemitério muito bonito, muito grande, e está aqui no, na quadra 38, no setor C, Jazigo 29, certo? É, é, um pouco mais para trás, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Quadra 38, setor C. Esse vídeo, gente, ele, é, foi uma sugestão de um, de um, de uma inscrita do meu canal do YouTube, certo? Então, por isso que é bem, legal e interessante, é, vocês se inscreverem e mandarem sugestões, certo? Que aí a gente vem e faz, com certeza. Eu tô com uma pequena dificuldade de encontrar, 38, quadra 38, vamos ver. E, é, é, um pouco para cá, o cemitério da Parque da Paz, que ele é muito grande, ele, muito grande, bem preservado, bem bonito aqui mesmo. Vamos ver, eu já passei. É, porque aqui, gente, tá um pouco irregular, a numeração ali, quadra 24. Aqui, Isso aí é a 40 e... A 40. Então, vamos lá, 30, 40. Então, deve ser mais para lá. Tem alguns túmulos com quadras irregulares, mas a gente vai encontrar. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada. Acho que vai ser mais para cá, para o final, viu? 39. Deixa eu dar uma olhada. Quadra 38. Quadra 38, Cito C, Jazigo 29. É aqui, gente. Ó. Quadra 38, Jazigo 29, Cito C. Como vocês podem ver, ainda foi colocado, né, ó, a nova grama em cima, né, ó, depois do sepultamento. Ela faleceu, gente, exatamente no dia. Deixa eu ver aqui. Ela faleceu no dia 20. Não tem. Como tá tão recente, gente, não existe ainda a plaquinha ainda com o seu nome, né? Só de alguns familiares. Mas ela tá sepultada aqui, na quadra 38, Cito C, Jazigo 29, do cemitério Parque da Paz, tá? É aqui onde está a jovem, que foi vítima de feminicídio aqui em Fortaleza, pelo seu ex-companheiro. Ela que teve, né, a vida ceifada, jovem, bonita, uma vida inteira pela frente e, infelizmente, foi assassinada, né? E só resta aqui a nossa singela e simples homenagem a ela, tá bom? Então, minha gente, meu povo, é isso o vídeo de hoje. Curtam, comentem, mandem sugestões de vídeo e até o próximo, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau.